Cheguei agora ao Vale dos Vinhedos. O roteiro é no turístico mais famoso do Brasil. E aqui na vinícola Miolo, que é o coração do roteiro e também cartão postal do Vale dos Vinhedos. A nossa família tem mais de 120 anos de viticultura aqui, mas é recente na produção de vinho em escala comercial. Nós temos um pouco mais de 31 anos, precisamente, de história como vinícola, mas temos 120 anos. E o que o visitante pode fazer aqui na Miolo? Primeiro, aproveitar o jardim do Wine Garden. Gente, é um jardim incrível ali. Dá para beber, degustar, comer comidinha, se jogar no gramado. Enfim, uma delícia. A outra coisa é fazer uma degustação turística, que é ali na loja, no varejo. E degustações especiais, como a visita guiada com a degustação DO de vinhos, aqui do Vale dos Vinhedos. E a novidade, a degustação que vai acontecer naquela torre, com uma vista incrível, que vai ser a DO de espumantes. E a novidade, que vai ser a DO de espumantes, que vai ser a DO de espumantes, que vai ser a DO de espumantes. E a novidade, que vai ser a DO de espumantes. E a novidade, que vai ser a DO de espumantes. Ahan o que vai ser a DO de espumantes. Legenda Adriana Zanotto